Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Eu sou o Nando Stuck e hoje vou listar os melhores jogos de terror do ano de 2017. Que fique claro que esse ano saiu muito jogo bom de terror e depois eu vou estar fazendo um vídeo à parte mostrando jogos que a galera às vezes não conhece e que é muito bom também. Mas nesse caso eu vou falar dos melhores games que eu listei neste ano. Então bora lá, sem enrolação, vamos começar. Em primeiríssimo lugar eu coloco aqui o jogo Resident Evil 7. Pra quem não lembra Resident Evil 7, ele saiu em janeiro de 2017. Um jogo sensacional, espetacular, que eu tenho a série completíssima aqui no meu canal. Que inclusive foi o primeiro jogo que eu fiz em live na Twitch. Não somente o jogo, mas também as DLCs que saíram agora em dezembro. Que é o Not A Hero, que você joga com o Chris. E o End of Zoe. Pra quem não sabe um pouco sobre a história, é o seguinte. Você joga com o personagem em primeira pessoa. Que fique claro que essa é a primeira vez que o jogo está em primeira pessoa. Até então todos os restentíveis eram feitos em terceira pessoa. E você assume o papel de Ethan Winters. Que é um garotinho aí, um cara bonitão aí, cara. Beleza? A esposa dele, ela some durante três anos e presume-se que ela está morta. Mas então, de repente, uma estranha mensagem pede pra ele encontrar, no caso, ela, né? Na cidade fictícia de Duve, no interior de Lusiana, nos Estados Unidos. Então ele fica todo lá surpreso com aquela coisa toda. Esse é o começo do jogo. E ele vai, no caso, sozinho, né? Que lindo, como todo filme e jogo de terror. Até o local indicado aí, que no caso, é na casa da família Baker. Onde tudo começa e realmente é um grande pesadelo. Óbvio que todos aqui que estão assistindo esse vídeo já ouviram falar de Resident Evil 7. Eu não vou ficar dando spoiler. Se você quiser assistir a série completa, é só entrar aí no meu canal. Coloca aí na playlist Resident Evil 7 e manda bala. Então, em primeiríssimo lugar. E na minha opinião, o melhor jogo de terror. Dos melhores jogos de terror já feitos na história, meu irmão. Esse jogo é muito bom. Gráficos excelentes. Narrativa espetacular. E realmente, é um jogo que dá frio na espinha e arrepia o Tobias, meu amigo. Então, pode jogar. Que o jogo é muito, muito, muito bom. Em segundo lugar, The Evil If In 2. Um jogo muito, mas muito bem feito. Que quase, quase pegou o primeiro lugar na minha lista. É que Resident Evil 7 realmente foi muito bom. The Evil If In 2 vem com uma pegada extraordinária. Eu já gostei muito do primeiro. Fiz também toda a série. Adorei jogar ele. Só que ele tinha uma mecânica difícil de jogar. Tinha uns bugs complicados. Gráficos estranhos. O 2 veio totalmente lapidado. E com muito, mas muito terror. E um gráfico de qualidade, hein, cara. Na minha opinião, o que mais arrebentou no jogo. O enredo. Eles conseguiram pegar o gancho do primeiro game. E fazer uma história sensacional. Bom, como é que funciona, pra quem não sabe. Óbvio. Volto a dizer que quem quiser assistir a série completa. São mais de 20 vídeos aí para você assistir. Então, se você quiser deixar aquele likezinho. E compartilhar, tamo junto. É, obviamente. Bom, vamos lá. Então, qual que é o enredo? Ele começa 3 anos depois, né, do primeiro. Nesse cenário, a gente tem o seguinte. O brother chama Sebastião Castelhanos. Sebastião, esse é o cara. Ele é o protagonista. Que, no caso, ele é um sobrevivente, né. Da primeira parte do game. Ele conseguiu sobreviver. Depois de toda aquela loucura. E agora, ele é procurado pela agência Mobius. Para salvar a sua filha. Belezinha, cara. Isso não é spoiler, tá bom, gente. Tanto no primeiro, quanto no segundo game. Isso já é colocado desde o início. A filha dele é dada como morta no primeiro game. E no segundo game. Ela não está mais morta. E agora, você é procurado para salvá-la. Tá? Mas algo está muito errado aí. Que, no caso, é a Lily, né. Que é a filha do policial. Ela foi dada como morta no incêndio há muitos anos atrás. E como assim ela está viva, né. Então, aí que entra o enredo da história. Onde você tem que entrar dentro daquelas máquinas malucas. Lá no caso da Mobius. Para poder salvar a vida de sua filha, tá. Então, ele, no caso, ele é confrontado pela verdade de que Lily ainda está viva. E, no caso, mantida aí como uma hospedeira do mundo gerado pela Steam. Que é a única, no caso aí. Que é essa empresa, tá. O jogo é sensacional. Não vou ficar aqui dando muito spoiler. Meu, se você não jogou, por favor, jogue muito. É, eu não esperava que o jogo fosse tão bom assim. E ele realmente superou todas as minhas expectativas. Ele é realmente muito bom. E ele entra em segundo lugar na minha listinha dos melhores jogos de terror. 2000. Em terceiro lugar, Outlast 2. Que já vem com uma pegada de terror dos infernos. Teve muita gente que não gostou. Eu adorei o jogo. E ele entra em terceiro lugar na minha lista de 2017. A história é a seguinte. Você assume o papel de Blake Langerman. Acho que é isso o nome. Se eu não estou enganado. Ele é um jornalista, né. Investigativo. E também cinegrafista. Que trabalha ao lado da sua esposa, que é chamada de Lynn. Eles caem, né. Acidentalmente lá no helicóptero. Eles estavam percorrendo uma região no deserto de Sonora. Lá, enquanto ocorria um misterioso assassinato de uma jovem. Que estava grávida. Lá, uma mulher grávida. Conhecida apenas como Jane Doe. Tá, é Danny Doe. Acho que é isso, hein. Enquanto ele procurava a sua esposa. Que estava perdida no caso do acidente. Blake deve viajar através de uma aldeia lá isolada na sociedade. Onde uma seita. Que acredita que o fim dos dias está sobre eles. E aí começa a história. Uma maluquice. Trazendo ganchos da infância do Blake. Junto com essa maluquice toda. Dessa seita religiosa. Tem seita religiosa. Tem outras paradas no meio. Realmente a pegada do Outlast 2. Ela é completamente diferente da Outlast 1, tá. Outlast 1 ele é mais frio calculista. Enquanto Outlast 2. Ele tem toda uma pegada religiosa por trás. Eu adorei. Achei muito bem feito. Assim. A história do jogo dá pra você viajar na maionese. Dá pra você criar várias teorias. Eu achei realmente um jogo de Survivor Horror. Muito bem feito. E ele entra em terceiro lugar. E adivinha? Está completo no meu canal. É só você entrar na playlist. E se divertir com os meus sustos. E xingamentos e loucuras da minha vida. Belezinha? Então em terceiro lugar. Outlast 2. Em quarto lugar o game Perception. Foi feito por um grupo de funcionários. Que trabalhou no desenvolvimento do game Bioshock. O jogo no caso você assume o papel de Cassie. Que é uma jovem que tem problema de visão no caso. Ela é cega né. E ela explora uma misteriosa e assombrada mansão. Bom. Só de pensar que você é cego no caso. Como protagonista. Não é cega no caso né. E que você usa como guia. Imagens que vão se borrando. E monocromáticas aí. E formando pela audição da protagonista. Você entende que a coisa é realmente muito, muito horripilante. Ela segue mais ou menos o mesmo estilo do herói demolidor da Marvel. Que vai se guiando aí pela audição né. Como se fossem sensores assim. Então isso traz um clima de terror muito grande. E a visão parcial do cenário. Isso é a primeira vez que é retratada num game. Então eles usam da deficiência visual. Como uma parte também do terror dentro do cérebro. Da cabeça da protagonista. Então realmente uma coisa bem interessante. E é um jogo que eu acho que muitos de vocês não conhecem. Desculpe. A rouquidão. É final de ano. E eu estou né. Ai. É isso aí mesmo. E aí eu vou trazer pra vocês então nas férias. A série Perception. E vocês vão ver que o jogo realmente é sensacional. Você tem medo do escuro? Então não jogue. Em quinto lugar. Prey. Olha vou ser bem honesto com vocês. Eu vou ser bem honesto aqui. Eu não sei se eu ia colocar o Prey dentro dos jogos de terror. Porque ele é um jogo de suspense. Misturado com terror. Com ficção científica. E sinceramente eu amei esse jogo cara. Eu ainda não terminei. Eu estou acho que na parte 6 dele. Ele tem aí um pouco no meu canal né. Alguns vídeos do meu canal. Se não me engano são 5 partes. Vou zerar agora no final do ano. E eu achei a atmosfera desse jogo sensacional. Incrível. Não sei se vocês conhecem o jogo original do Prey. Que é um jogo bem raso né. Ele era mais pra jogabilidade. Gráficos bonitos. Mas era bem raso. Esse veio realmente com conteúdo muito bem feito. E ele também tem uma pegada de biologia no meio. Então eu acho bem legal. Bem da hora né. Bom como é que funciona. Você é Morgan Yu. Você comanda um cara chamado Morgan Yu. É um astronauta. Que tem no caso ele realiza vários experimentos em uma estação espacial. Para no caso melhorar a vida do ser humano. Para mudar os rumos da humanidade. Só que isso não agrada alguns extraterrestres. É isso mesmo meu querido. E a espécie chamada Typhoon. Ela começa a tomar conta do complexo chamado de Talos 1. Que é o complexo onde está fazendo os experimentos. E a missão começa agora então. A você ter que sobreviver a essa nova espécie. Essas novas espécies. Elas são extremamente inteligentes. E elas conseguem imitar os objetos. Então imagina. Você está andando no cenário. E de repente você toma um belo de um susto. Eles são bem desenvolvidos. Então você toma sustos. Realmente o gráfico é lindo. A história é muito bem feita. Só que como o jogo é muito longo. E ele é muito complexo. Difícil de entender. A galera acabou não gostando muito. Nas minhas próprias lives. A galera reclamava bastante. Que eu jogava ele. É uma pena. Eu adorei. E eu coloquei aqui em quinto lugar. Nos jogos de terror. Meu. Dá uma chance. Porque o jogo é bom. E é bom pra caramba. Belezeira. Em sexto lugar. Eu coloco o game Home Sweet Home. Um jogo que eu já zerei. E o jogo é do caramba. Um envolvimento cultural diferenciado. Uma questão assim. Que você as vezes não entende muito. Mas o game é bom. Tá. É muito bom. E eu coloco em sexto lugar. Eu já tenho uma. Uma descrição. Não estou enganado. Dois vídeos no canal. E eu vou estar colocando o resto. Agora nas férias. No caso você assumiu o papel de Tim. Que é um homem que acordou no lugar. Totalmente desconhecido. E a mulher desapareceu. Mistoriosamente. Pronto. É esse. Esse é o enredo inicial. Então o objetivo. Além de entender o que está acontecendo. E continuar vivo. Óbvio. É procurar a mulher dele. E saber o que está acontecendo também. Porque o cara está meio com uma amnésia lá. Não está entendendo muito. A premissa parece familiar. Mas o jogo é completamente diferente dos outros que eu já joguei. Tá, galera. É realmente muito complexo, cara. Só para você ter uma ideia. O jogo. Ele é de um estúdio de Bangkok. Tá. Ele não é um estúdio norte-americano. E a ambientação do game. Ela segue muito a cultura realmente asiática. Ela não tem uma cultura ocidental. Então o jogo tem uma pegada diferenciada. Então enquanto você busca as respostas para todos os acontecimentos da vida dele. Você é caçado por espíritos. É colocado no universo de mitos tailandeses. É realmente uma coisa bem diferenciada. E eu indico muito você assistir essa série ou jogá-la. Tá. Então em sexto lugar. Home. Sueta Home. Ai que doce lar delícia. Mas lógico que não. Tá. Valeu. É nóis. É nóis. É nóis. Em sétimo lugar. O game Hello Neighbor. Um jogo completamente perturbador. E que no caso o seu inimigo. Que é o seu vizinho. Vai aprendendo com os seus erros. Essa é a primeira vez que eu vejo num game. De uma inteligência artificial adaptativa. Ou seja. Conforme você vai errar. Vai errando durante a gameplay. A inteligência artificial. Ela vai te pegando dentro do seu erro. Então se você errou numa parte. E você for repetir. O cara já vai estar lá te esperando. Esquece. Você vai ter que mudar completamente tua gameplay. Cara. A premissa do jogo é bem simples. Você nunca ficou paranoico com teu vizinho esquisitão. Tá ligado o filme Paranoia. Que no caso eu te indico pra caramba. Que é com o Chetubuf. Aquele cara do Transformers. Filmaço. É isso aí. Vai falar que você nunca ficou paranoico com teu vizinho. E é isso aí mesmo. Você tá na pele de um molequinho. Que tá jogando bola no meio da rua. E de repente ele vai espiar o vizinho. E ele percebe que tem algo errado. Uns gritos lá. Umas coisas estranhas. E o moleque entra dentro da casa. E aí começa o jogo. O jogo é dividido em três atos. Eu já fiz dois atos. Eu falo pra vocês. O jogo é extremamente difícil. É muito complexo o jogo. E o que mais pega, cara. É que ele tem um visualzinho estilizado. Fofinho. Que no caso é pra te enganar, cara. Porque o jogo é sinistro. Você toma susto pra caramba. Tem uns terrores psicológicos. E uma premissa bem legal. E uma história por trás, tá? Não é só tipo, ah, entra na casa e sai correndo. Não. Tem toda uma história por trás. Mas o que mais pega nesse jogo é a inteligência artificial e a jogabilidade. E eu indico você pra caramba nesse game. Tamo junto a nós. É nóis. Então, não perca tempo. Ou você assiste essa série. Ou você jogue. Porque o jogo é realmente muito bom. E saiu há pouquíssimo tempo agora em dezembro. Então ele entrou na minha lista em sétimo lugar. Em oitavo lugar, o jogo Get Even. O jogo que saiu agora no começo do ano 2017. Eu não tinha dado uma chance pra ele. Fui pegar pra jogar esse mês. E estou vidrado. O jogo é muito bom. E ele entra dentro da minha lista top 10 jogos de terror. Bom, você tá na pele de um policial, um investigador. Chamado de Cole Black. É um homem que tem várias perguntas aí em sua cabeça. E aí ele acorda do nada. O jogo começa assim, num asilo abandonado. E pra que você consiga salvar uma adolescente que tem uma bomba amarrada no seu peito. O que é mais estranho é que ele tem uma tecnologia fundida na cabeça. Que começa a usar e a ler, a ver a memória desse investigador. Dentro das suas profundezas, da mente dele. Pra poder conhecer as verdades do seu passado. Pra entender alguns crimes que aconteceram. E qual que é a ligação dele com essa garota. Então, meu, o enredo é fantástico. É um jogo que eu indico muito a você conhecer. Eu fiz um pouco da live dele. Vou terminar agora sem sem live. Que é um jogo que precisa ter muita atenção. Eu tenho que ler todos os documentos. Tenho que ler tudo bonitinho. Tem bastante puzzle no jogo. Meu, muito show está aqui no top 10 listas de terror. Em nono lugar, o game Observer. O que você faria se seus medos fossem hackeados? Imagine só se alguém tivesse a capacidade de entrar dentro da sua mente. E ver todos os seus medos e algo errado que você fez. O ano do game é de 2084. E você assume o papel de um investigador neural. Chamado Daniel Lazarsky. Você faz parte de uma unidade policial. Financiada por uma grande corporação. E o seu trabalho é hackear e invadir a mente de suspeitos. Então você é chamado de um observador. Daí o nome do jogo. Quando de repente você está lá no seu carro de boa. Jantando, comendo uma rosquinha. E chega uma mensagem misteriosa do seu filho. Há muito tempo sumido, cara. Há muitos anos estava sumido. E chega lá uma mensagem. Que fique claro que o filho do Daniel Lazarsky. Que é o policial. Que é o protagonista. Ele é um engenheiro de alto nível. De uma poderosa corporação chamada de Chiron. E aí que começa o game. Você vai para um cortiço. Como se fosse uma favelinha. Da onde veio a mensagem. E à medida que você vai passando. E hackeando as mentes de criminosos. E também de vítimas. Que começam a encontrar as pistas. Você é forçado a reviver os medos mais sombrios. Da mente. E até onde você vai, meu filho. Só jogando mesmo. É um game super complexo. Muita gente não entendeu o roteiro desse game. Mas é um jogo que eu indico muito. E que marcou demais no ano 2017. E está aí. Essa premissa super interessante. E um game muito bom. Em décimo lugar. Unforgiven. The Northern Him. Um jogo que eu acredito que pouquíssimas pessoas sabem que existe. E que é muito bem avaliado na Steam. E em toda a internet. É um jogo. Onde é óbvio um terror. Se eu estou fazendo lista de terror. É um jogo de terror. Ele é feito em primeira pessoa. Ele é inspirado. No folclore sueco. E mitologia nórdica. Tá. Para criar os pesadelos. Que assombram as crianças suecas. Por várias e várias gerações. Então essa foi a minha lista. De 10 jogos. 10 melhores jogos de terror. Do ano de 2017. Muito obrigado pela tua presença. Aquele beijinho. Tchau galera. Valeu. Você tem medo do escuro. Você tem medo do escuro. Aquele beijinho. Amém